Porque a minha metodologia, ela é totalmente contra-intuitiva. Então, assim, você treina no máximo 30 minutos por dia, no máximo 30 minutos por dia. No máximo? Por que tu põe isso? Porque não tem pra que mais. Como assim? Não tem pra que treinar mais do que isso se você não tá tomando esse bagulho. Sério? Não tem. Tu treina 30 minutos? Tem 25. Cala a boca, velho. 25. Há anos. Para pra ver minhas postagens de 2012, é que eu defendo isso há anos. Eu tô falando alguma coisa errada ou... Não, não, não. Veja só. Todo caminho dá na feira. Não ter um treino muito longo vai te levar pro mesmo lugar que um treino curto bem feito. Porque dentro de uma pressão de treinamento, a gente tem dois viéses que podem ser trabalhados. O volume, que é a quantidade de coisas que vão ser feitas. Ou a intensidade, que é a dificuldade de fazer cada uma daquelas coisas. Dentro da intensidade, a gente tem algumas variáveis. Carga é uma delas. Tempo de descanso. Velocidade de execução de um movimento. Por exemplo, se eu digo pra tu faz uma rosca direta. Tu vai e faz aqui. Tá. Agora tu tá fazendo uma cadência mais lenta, tipo 3-0-3-0. Posso explicar isso depois, se quem quiser. Então tu vai subir. Um, dois, três, zero. Um, dois, três. Concorda? Vai ficar muito mais difícil fazer as 10 repetições. Então já aumentei a intensidade, sem necessariamente aumentar a carga. E amplitude de movimento também. Quanto maior o meu deslocamento pra me mover, mais energia eu vou gastar e mais trabalho eu vou gerar. Então quando eu consigo trabalhar essas variáveis aplicando métodos intensivos de musculação, eu não preciso treinar uma hora, irmão. Não precisa. Pô, Guto, mas eu curto. Dá pra adaptar? Claro que dá. Tem problema nenhum. Mas grande parte das pessoas hoje não treina por falta de quê? Tempo. Tempo. E quando tem tempo, diz, pô, mas é uma hora, velho. Só que não é só uma hora de treino. É uma hora de trânsito. Tem que trocar de roupa pra ir pra outro canto. Então torna-se três horas. Quando eu boto 25 minutos, o que é que eu acabo com a pessoa? Com desculpa dela. Porque mais importante do que o método é a constância. Você não vai ficar sarado treinando duas horas por dia. É treinando 20 minutos todos os dias. Então o que é que é mais fácil? Tu treinar três horas por dia, quatro vezes na semana, ou 20 minutos todo dia? 20 minutos. Pra maioria das pessoas do mundo é os 20 minutos. É essa a minha ideia. Não quer dizer que o cara treinando duas horas tá errado. Saca com a parada? Os dois estão corretos. Os dois podem ter resultados. Só que pra maioria das pessoas, quando eu boto o argumento dos 20 minutos, o cara faz... Me fodi. Qual a desculpa que eu vou dar pra esse porra agora? Porra, 20 minutos.